Opa galera, fala aí! Passando aqui no começo do vídeo pra avisar, se inscreve no canal, porque a maioria das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas, então se você não tá inscrito, se inscreve! E também pra você entrar no nosso Discord, Terraria Brasil, primeiro link nos comentários, e é isso, bora pro vídeo, fui! Opa! Fala aí, seus amigos aqui, mais um vídeo do canal TZKZ, mano! E nesse vídeo, galera, eu vou falar sobre o novo boss que foi adicionado, novo boss, né, entre aspas, porém, é um boss novo, tá? Bem, pra que você possa invocar esse boss, galera, ele só pode ser invocado na seed nova, que é essa seed aqui, que é a Get Fixed Boy, tá? Eu já trouxe vídeo sobre essas seeds, então se você não viu, tá aí nos comentários, tá? Então vai lá pra você ver qual é a seed certa, tá certinho, como que faz. Mas bem, como que a gente faz pra invocar esse novo boss? Primeiro, a gente tem que entrar aqui na seed, né, no mapa que tem essa seed nova, que é o mapa com todas as seeds secretas misturadas. Então a gente começa no hell, tem a... todas as seeds, cara, não tem muito o que falar, não. O que que você vai precisar fazer pra invocar esse novo boss? Primeiro, só vai dar pra invocar ele no hard mode, tá? E você vai ter que ter uma bigorna de Mithril ou de Orixálcon, tá? Tem aqui as duas, só pra representar. E bem, o que que você vai precisar? Você vai precisar, galera, de um verme mecânico, uma caveira mecânica e um olho mecânico, tá? Tendo esses dois, esses três bosses, você vai conseguir fazer esse item aqui, que é a navalha de Okran. Consumível, invoca, três pontinhos, né, de interrogação, você não deveria mesmo. Então, tá falando que a gente não deveria invocar. Mas bem, eu tô com o item Slate Game aqui, como vocês podem ver, e ainda assim ele vai dar um trabalho. Então, eu vou... vamos apresentar o boss pra você, não vamos rolar não, galera. Então, lá vai. Beleza, eu vou tomar as poções de buff aqui, e vamos lá. Beleza, olha isso, cara, que bizarro, cara. É basicamente os três bosses mecânicos juntos em um só. É como se fosse o Moon Lord, tá ligado? Só que... Ai, 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 meu Deus, tô tomando dano. É como se fosse o Moon Lord, só que o Moon Lord mecânico, né, que todo mundo teoriza que... O escutista lá tava querendo fazer um Moon Lord mecânico, então tá aqui, ó. Esse daqui é o Moon Lord mecânico, cara. Basicamente os três bosses mecânicos em um só, mano. Muito, muito bizarro, e também os bichos são fortes, hein, cara. Meu Deus do céu, eu tô com item Slate Game aqui, eu tô passando mal, mano. Que é isso, fio, calma. Meu Deus, ó, e nem adianta fugir muito dele, porque... Se você sai de perto, ele aparece rapidão, tá ligado? Então não adianta você ganhar distância pra vencer ele, porque isso não funciona, não. E, meu Deus, eu vou morrer mesmo, cara. Meu Deus, que é isso? Não, mas eu tomei muito dano, cara. Beleza, eu já vou matar uma parte dele, matei uma parte dele. Acho que eu matei o Destroyer, né, cara. Então é mais fácil. Beleza. Falta tanto... Quanto tempo eu vou tomar poção? Oito segundos, cara. Será que dá? Não sei. Tem que eu tô travado aqui. Ah, morri. Não deu, não. Beleza. Segundo round, né. Vamos lá. Tomei poção, tomei poção de buff. Vamos lá. Ah, não. Ele veio logo do lado que eu preciso ir, cara. Aí, não. Tá, mas dá pra dar aquela contornada. Meu Deus, é o corpo do Destroyer inteiro mesmo. Olha isso aqui, cara. Eu achava que era só uma parte, mas não. É o corpo do Destroyer mesmo, inteiraço. Que é isso, cara. Ah, meu Deus do céu. Olha o dano que eu tô tomando, cara. Meu Deus do céu. É muito dano, velho. Muito dano. O laserzinho dá muito dano. Verdade. Beleza. Mas se eu for indo na diagonal assim, eles não acertam, né, mano. Mas vamos lá. Vamos vencer o boss, cara. Vamos vencer. Opa, opa, opa. Tomar cuidado aqui. Ai, ai. Tomei dano. Beleza, beleza, beleza. Sobe. Agora que a gente tem as alminhas aqui no meio do caminho, vai ser mais fácil. Mas, mano... Ai, caraca. Vai ser mais fácil do nada, mano. O bichão brabo, cara. Beleza. Não, vai ser mais fácil, sim. Tá, tá, tá. Tranquilo, tá tranquilo. Agora a gente vence. Nossa, mano. Mas eu quero saber, velho. Quem que vai conseguir matar esse bicho aqui de forma tradicional, né, mano? Porque, de verdade, ele é muito forte. Muito forte mesmo. Vamos lá. Ai, ai. Que isso, cara? Que isso, que isso, que isso? Vamos lá. Mano, com o item late game assim, eu tenho que ficar de boa, né? Eu passei sufoco na primeira vez. Mas agora tá indo tranquilo. Eu já matei ele inteiro praticamente, né? Ah, não, não, não. Se eu encostar na cabeça, eu vou morrer, velho. Ele funciona igual a cabeça do Skeletron Prime. Ah, não. Nossa, quase que eu vi de brisa. Ainda bem que acabou, bem na hora. Mas beleza. Ah, eu tô voltando aqui, galera. Porque ele deixa o drop, cara. Cadê o drop? Ai, ai, ai. Eu não tô achando, mano. Mas basicamente ele dropa os itens dos mecânicos, tá ligado? Vamos voltar aqui. Acho que queimaram na lava, tá ligado? Aí, ó. Opa, opa, pega. Peguei. Mas bem. É isso. Tipo, ele dropa tudo que os mecânicos dropam, cara. Ele dropa as três bags, tá ligado? Porém... Deve ter caído na lava, deve ter perdido, cara. Verdade. É, acontece. Mas bem, o que que ele dropa, tá? Ele dropa os três bags dos três mecânicos e as almas também, né? Que vem dentro da bag. Então não tem segredo. Ele dropa as três relíquias também, né? Mas acabou queimando na lava. Acabei só pegando a última aqui, que foi do Twins, tá? Mas ele dropa as três. No caso, eu só peguei uma, meu irmão. O resto ficou no meio do caminho, queimou na lava. Mas bem, o item principal que ele dropa não é nada demais, cara. Aqui vem as bags dos três mecânicos normal e vem esse item novo aqui, que é a assadeira Waffle, beleza? Que não é um item muito forte, não. Não sei se esse item tem algum segredo, alguma coisa, cara. Mas não é um item forte, não. É basicamente só um item melee, como se fosse um bomberangue, que você sai spamando esses waffles aqui. É um item bem, bem mediano, cara. De verdade, tipo, não é nada OP. Porém, mano, é um item melee, né? Tem um item melee aqui. Eu não sei se esse item tem algum segredo. Pelo menos ninguém descobriu ainda. Mas, cara, é só um item engraçadinho, que é uma assadeira Waffle 3000, 1000.0. E, basicamente, se você for matar esse boss, você vai matar ele mais pelo desafio de estar enfrentando ele, cara. Porque, pra valer a pena, não vale a pena não, cara. De verdade. O bichão é muito forte. Muito forte mesmo. Deixa eu ver se eu jogar essa assadeira aqui. Se ela se transforma de alguma maneira. Acho que não. Nossa, acho que nem deu pra ela se transformar, cara. Beleza? Deixa eu jogar ela mais aqui no meio. É, ó, nem se transforma, ela se transforma no líquido novo, cara. Vou pegar aqui. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O novo boss é legal. Porém, é, cara, é uma coisa, né, mano? É o bicho brabo aqui, ó. Os três mecânicos absurdamente poderosos. Mas, bem, espero que vocês tenham gostado. Testem aí, enfrentem ele também. É legal. O item não vale tanto a pena. Porém, né? Três mecânicos, cara. Boa sorte aí, porque esse bichão é brabíssimo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se assistiu, se inscreve no canal pra mais novidades da 1.4.4. Vou sempre trazer aí pra vocês. É isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí